A entrega foi realizada nas churrasqueiras do pavilhão São Pedro. Este ano, sete entidades assistenciais foram beneficiadas. Associação Cartas Vivas pelas Nações, APAI Carlos Almeida, Casa Missão SOS Vida, Fundabem, Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, Albergue Bom Samaritano e Pastoral Social São Pedro. Esses alimentos vão contribuir na merenda escolar, que muitas vezes é insuficiente, e complementa o que falta lá na escola. E além dessa doação de alimentos, eu penso que isso tem um cunho bem mais importante, que é a participação da comunidade. Como de costume, para poder participar do passeio ciclístico, a inscrição era um quilo de alimento não perecível, ou então três reais. Nesta edição, foram arrecadadas cinco toneladas e 300 quilos de alimentos não perecíveis, que foram entregues nesta quarta-feira a entidades assistenciais aqui do município. Em dinheiro, foram arrecadados 3.951 reais, valor entregue à Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer. Vem muito ajudar a Fundação, que é mantenedora do Hospital do Câncer, para ajudar os pacientinhos lá futuramente no tratamento de doença. Sempre tem algum reparo, equipamentos que tem futuramente, e a gente tem metas para o futuro em comprar e melhorar os equipamentos. Para a organização, momento de agradecer a todos os envolvidos em mais esta edição. Quero agradecer a todos os patrocinadores, que sem eles não poderia ser feita essa alegria da criançada, ajudar tanta gente, aos nossos colaboradores, que estiveram sempre presente. Foram meses de trabalho, ainda continuam os trabalhos, mas não tem preço tudo que a gente, vendo tudo isso aqui agora e podendo ajudar tanta gente, vendo aquela criançada saindo feliz da praça, gratidão aqui de fim.